Ei, balanga foi a coqueiro Ei, que o avaio vem caindo Ei, balanga foi a coqueiro Ei, que o avaio vem caindo Ei, iracema estevecer Ei, ele, meu mano, que vem vindo Ei, iracema estevecer Ei, ele, minha mano, que vem vindo Ei, compadre, eu venho de longe Da terra mais linda do Ceará Esse surrumão, quando lhe batizou Me deu um nome Martim de Angola Vadeia, menino Vadeia, vadeia 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 Vadeia, vadeia, vadeia Vadeia, vadeia, vadeia Vadeia, vadeia